A CIDADE NO BRASIL 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 A LUIZA QUER A LUIZ A LUIZA QUER A LUIZA QUER A LUIZA Diz que se nós estivéssemos nos Estados Unidos O parabéns seria assim A CIDADE NO BRASIL 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 Ela não vai falar o número dela, não, mas assim, né? Ela foi evitada de ver na próxima. Passou sem boa festa e tal. Curtem ela história. Briguei na festa ontem. Briguei na festa, na obra, já perdeu muita história. Não perdeu a leitonada, eu queria matar a briga. Tá contando a leitona. Não, gente, é assim, o padre já falou, o cunhado da Maninha, né? Também é de outra, eu vou até. Mas, Maninha, queira, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Com vocês, principalmente com vocês, para comemoração aniversário. Depois de dois anos, você hoje querer comemoração aniversário. Isso me orgulha muito. Mesmo, Hilda, a gente fica, assim, imensamente feliz por isso. E louvor a Deus e agradeço a Deus. Nós estamos muito feliz. Agradecer a Deus por essa pessoa que você é. A Hilda, a Hilda, a Hilda, a Hilda, vocês sabem que vocês fazem parte da minha família. Vocês não são meu sangue, mas de coração. Não é que eu estou velha, né? Mas quando a gente... Isso aqui só andava de pé descalço, descabelada, feia. Vai lembrar mesmo isso aí. Então, assim, a gente construiu esses vínculos de amizade. Embora hoje a gente não viva na casa uma da outra, mas sabemos que quando a gente precisa, a outra está ali. É assim que eu sinto vocês, eu sinto vocês, como minha família. Família do coração. E é do que todo o meu coração que eu estou aqui hoje, com todos os seus amigos. Falta algumas pessoas que assim gostariam muito que estivessem aqui hoje. E já estamos aqui. Eu já não estou 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 aqui. Foi assim que deu certo. O Espírito que eu quis, não sei. Não estamos. Mas nós estamos aqui. Agradecer e louvar a Deus pelo seu aniversário, pelo seu aniversário daquele. Queiga, você tem que eu sei. Eu te amo. Se é um pirrenta. Pirrenta no mundo. Chaca, chaca. Só quem conhece, peça. Sabe, chaca. Eu já não estou aqui mesmo. Aí eu vou falar. Vamos rezar um Pai Nosso que nos ensinou para a gente agradecer a Deus por esse momento tão especial, Manila. E dizer, conta comigo. Vou te pedir a minha. Pai Nosso que saia do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. E viva, Marinha, queira em todos nós. Vamos lá, Jabes. E o Matheus? E o Matheus? Jabes só. E o Matheus tem que ir na rua. E o Matheus tem que ir na rua. Matheus é amanhã. E o Matheus? E o Matheus? Então eu vou falar que são crianças. E a minha mãe é uma criança. E a minha mãe é uma criança. E a minha mãe é uma criança. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Obrigada.